Cúpula dos BRICS na Rússia. Por orientação médica, o presidente Lula vai participar do encontro por videoconferência. Governo federal anuncia um bilhão de reais para ajudar empresas afetadas pelo apagão em São Paulo. Repatriação do Líbano. Chega ao Brasil o sexto voo com 212 passageiros. Até agora, foram resgatadas mais de 1.300 pessoas. Trabalho infantil no Brasil tem queda de quase 15% em um ano e chega ao menor nível desde 2016. Reconstrução do Rio Grande do Sul. Aeroporto Salgado Filho volta a receber voos comerciais a partir de hoje. Segunda-feira, 21 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Começa amanhã na Rússia a Cúpula dos BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por orientação médica, o presidente Lula vai participar do encontro por videoconferência. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá em Kazan e vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Jéssica. Oi, Vanessa. Boa tarde. Bom dia pra você, né? Pois é, agora são três e meia da tarde aqui em Kazan, portanto, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o canal GOV. Já era noite ontem aqui quando chegou a notícia do cancelamento da viagem do presidente Lula. Notícia que, é claro, pegou a todos de surpresa, afinal a previsão era que ele embarcasse nesse domingo pra Rússia. O motivo do cancelamento foi um acidente doméstico. O presidente sofreu uma queda no sábado no Palácio da Alvorada, em que bateu a cabeça e chegou a levar cinco pontos. A equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde ele foi atendido, informou que o ferimento não foi grave, mas orientou que Lula evitasse viagens aéreas de longa distância. O presidente segue no Alvorada e vai manter suas atividades, inclusive vai participar por videoconferência da 16ª Cúpula do BRICS, que começa amanhã aqui em Kazan. O Planalto informou que o ministro das Relações Exteriores, Nauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira que vai participar presencialmente do evento. O ministro embarcou ontem à noite e deve chegar daqui a pouco, às quatro da tarde, no horário local, 10 da manhã, em Brasília. Essa é a quarta vez que a Rússia cedia a Cúpula. A primeira foi em Ekaterimburgo, em 2009, que foi a reunião inaugural do bloco. A segunda na cidade de Ufa, em 2015, e a terceira em São Petersburgo, em 2020, sendo que essa última foi realizada de forma virtual por causa da pandemia de covid-19. O presidente Lula é o único líder do BRICS que participou da primeira cúpula em 2009. Na época, o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, era o primeiro ministro do país. O governo russo informou que 32 países confirmaram presença no evento em Kazan, sendo 24 líderes de Estado. Dos dez países membros do bloco, oito vão contar com seus representantes máximos, com exceção agora do presidente do Brasil e o da Arábia Saudita, que também vai enviar o ministro de Relações Exteriores. Com novos membros e discussões fundamentais, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros cinco países representa uma potência econômica de quase 183 bilhões de dólares em comércio bilateral com o Brasil. Mas o que significa essa parceria para o nosso país e o que está em pauta nos debates deste ano? Entenda na reportagem especial que nós preparamos. O som que parece o de uma flauta vem da ocarina de barro, instrumento de sopro antigo e que muitas vezes imita a forma de animais. A peça artesanal é comum em Kazan, na Rússia, cidade repleta de histórias e tradições. Uma delas é representada por esse monumento, o gato de Kazan. Reza a lenda que os gatos daqui são tão bons caçadores de ratos, que em 1745, 30 deles teriam sido enviados a São Petersburgo para ajudar a acabar com os roedores do Palácio de Inverno. Uma das principais atrações da cidade é o Kremlin de Kazan, patrimônio mundial da Unesco. O complexo histórico abriga a mesquita Kul Sharif, uma das maiores da Rússia, e a Catedral da Anunciação, representando a convivência pacífica de várias religiões. Tanta riqueza cultural atrai mais de 3 milhões de turistas todos os anos. Valéria, que é de Kaliningrado, veio visitar um amigo e aproveitou para conhecer a cidade. Com 1 milhão e 200 mil habitantes e situada a 800 quilômetros de Moscou, Kazan é a capital da República do Tartaristão e a oitava cidade mais populosa da Rússia. As margens do rio Volga, com uma arquitetura moderna e invernos frios e longos, ficou famosa em 2018, quando sediou a Copa do Mundo. Agora, a cidade volta a chamar a atenção do planeta ao sediar a 16ª Cúpula do BRICS, bloco que reúne as maiores economias emergentes do mundo. Esse é o primeiro encontro com a participação dos cinco novos membros que ingressaram este ano. Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Até o ano passado, o BRICS era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os líderes dos atuais países-membros vão discutir temas globais, como a crise no Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco e cooperação para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O principal tema da reunião de Kazan é a criação da categoria de países parceiros. A ideia de países parceiros, ela traz mais a noção de uma primeira aproximação e da possibilidade desses países estarem nas reuniões, estarem discutindo, sem, no entanto, um envolvimento total com os compromissos dos principais membros do bloco, para que isso possa acontecer sem maiores tensões e que uma eventual dissidência não seja tomada como um sinal de enfraquecimento do bloco. A Rússia exerce a presidência temporária do BRICS em 2024. O ano marcou a inauguração do grupo de trabalho em medicina nuclear e o lançamento da primeira edição da revista científica do bloco. Também foram realizadas as primeiras reuniões de ministros da Justiça e de ministros dos transportes dos países do BRICS. No ano que vem, o Brasil assume a presidência rotativa e vai buscar ainda mais resultados concretos. Há uma decisão de concentrar as atividades da presidência brasileira no primeiro semestre, já que no segundo semestre nós teremos a COP. E o Brasil tem uma tradição, de presidências produtivas e voltadas para resultados concretos. E esse será o foco da presidência brasileira. Em 2014, durante a presidência brasileira do BRICS, foi criado o novo Banco de Desenvolvimento e o Acordo Contingente de Reservas, um dos dos maiores êxitos do BRICS. Então, será uma presidência austera, mas focada em resultados. Na edição deste ano, a expectativa é que Kazan receba 20 mil pessoas para o evento. Olga, que mora em Volgogrado, a pouco mais de mil quilômetros de Kazan, vai trabalhar como voluntária no BRICS. Eu estou em Kazan primeiro, ontem, 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 ontem. E aqui no Brasil, chegou no sábado, mais um voo de repatriação do Líbano. É o sexto avião que resgatou brasileiros e familiares da zona de conflito no Oriente Médio. 212 pessoas foram resgatadas nesta viagem, sendo 14 crianças, além de um gato. Até o momento, a chamada Operação Raízes do Cedro do governo federal repatriou mais de 1.300 passageiros do Líbano, país que vem sofrendo bombardeios de Israel em meio ao conflito com o Hamas e o Hezbollah. Ao todo, o governo estima que 3 mil brasileiros queiram deixar o país. Segundo acordo com o governo libanês, os voos têm como prioridade mulheres, crianças, idosos e brasileiros não moradores do Líbano. As operações de repatriação de brasileiros residentes em zonas de conflito no Líbano e em países vizinhos ganharam reforço orçamentário. O governo editou medida provisória que abriu crédito de 80 milhões de reais para o Comando da Aeronáutica, via Ministério da Defesa, garantir a logística de transporte e apoio humanitário. O texto prevê que os recursos sejam empregados em transporte aéreo logístico de pessoas, animais domésticos e materiais e apoio humanitário na região conflagrada no Oriente Médio. A comunidade brasileira no Líbano é formada por cerca de 21 mil pessoas e é a maior entre os países da região. Segundo o comandante da FAB, Brigadeiro Marcelo Damasceno, é possível repatriar em média cerca de 500 pessoas por semana. Deixa a seguir. O programa Mais Médicos alcança quase 80% dos municípios de até 52 mil pessoas. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e vamos falar do anúncio do governo federal de uma linha de crédito de até um bilhão de reais para empresários que tiveram um prejuízo com o apagão na cidade de São Paulo e na região metropolitana. O acesso ao crédito será por meio do fundo garantidor de operações com 150 milhões em caixa do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. E esse anúncio foi durante o evento Acredite no Seu Negócio em São Paulo, que reuniu ações e iniciativas para facilitar o crédito a diversos perfis de empreendedores. O foco do programa Acredita é oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas. E esse crédito é destinado para públicos variados, dos usuários do CADÚNICO, o Cadastro Único dos Benefícios Sociais do Governo Federal, que terão acesso a microcrédito orientado a empresas de pequeno porte e MEIS. E para facilitar o acesso ao crédito, o BNDES e o SEBRAE participam da iniciativa com um fundo que garante R$ 9,4 bilhões em crédito para microempreendedores. O programa também prevê renegociação de dívidas. É importante a gente lembrar que tem uma parte da sociedade que não quer ter carteira profissional assinada. As pessoas querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem montar um comércio, as pessoas querem montar uma agência de turismo, as pessoas querem fazer um instituto de beleza para ver se faz o meu cabelo e do álcool voltar ao que era quando a gente tinha 10 anos de idade ou 14 anos de idade. Então, é preciso que a gente aprenda que mudou o mundo do trabalho no Brasil, não só pelos avanços tecnológicos, mas também pelo avanço da qualidade educacional que o povo brasileiro tinha. É talvez um programa histórico que aqui se fortalece. Crédito desde o Cade Único, Elton, passando pela agricultura familiar, Paulo Teixeira, e ministro Márcio França, o MEI, o Microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa, até 4,8 milhões de receita bruta ano. Depois, crédito com garantia, o fundo garantidor, importantíssimo. Depois, crédito assistido através do SEBRAE, apoio ao empreendedor, para que ele possa se profissionalizar, prosperar, superar dificuldades. E, além de todo o crédito, e o ministro Fernando Haddad destacou, o crédito para a bioeconomia, a economia verde, que abre uma avenida aí para o Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o programa também busca apoiar os empreendedores que querem entrar no mercado internacional. Hoje, também, o presidente Lula lança o Acredita Exportação. A Itália e a China são bons exemplos de pequenos empreendedores que exportam muito. Então, o presidente está lançando o Acredita Exportação. Até o pequeno empreendedor devolve 3% daquilo que foi exportado. Era o antigo, reintegra, agora o Acredita Exportação. Quando eu exporto, eu não tenho imposto a pagar, não tenho imposto de exportação. Mas eu já paguei nos insumos que eu utilizei. E é isso que vai ser devolvido. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o empreendedorismo é uma forma de abrir caminho para que as pessoas desenvolvam plenamente os seus potenciais. O crédito, como a educação, como a infraestrutura, é o caminho de emancipação das pessoas. As pessoas precisam de crédito barato, porque ele é o caminho da emancipação. Uma pessoa que é inovadora e nasce pobre, como é que ela vai fazer com a criatividade dela? O que ela vai fazer? Ou mesmo com a educação? Se ela não tiver um caminho, ela vai desperdiçar o talento que ela acumulou, o conhecimento que ela acumulou e quem vai perder somos todos nós. E ter acesso ao crédito possibilita que as pessoas transformem sonhos em realidade. Primeiro eu comecei com o programa Bolsa Família. Aí, peguei e montei uma pequena barraca em festa, em eventos, montando uma barraquinha de caipa e frutas. E hoje eu sou uma grande empreendedora de sucesso, graças ao Banco do Nordeste, que hoje eu consigo ter um patrimônio de quase um milhão. Comecei pequenininha e sou muito grata ao crédito amigo. E agora acabei de assinar também um contrato de acredite. Durante o evento, o presidente Lula também anunciou a abertura de uma linha de crédito para empreendedores que tiveram perdas com apagão na região metropolitana de São Paulo. Segundo o presidente, a ideia é ter um auxílio semelhante ao oferecido aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Pedir para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. E olha, o programa Bolsa Família ampliou a rede de apoio, beneficiando 400 mil novos lares a partir deste mês. Vamos saber agora como esse benefício tem impactado diretamente a vida de quem mais precisa e como o programa está ajudando na inclusão social e na melhoria da vida de milhares de brasileiros. No mês da criança, o programa Bolsa Família está beneficiando 400 mil novos domicílios com prioridade para lares com crianças e adolescentes, além de grupos em situação de vulnerabilidade como indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. São quase 21 milhões de famílias começam a receber os recursos a partir deste mês. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está investindo mais de R$ 14 bilhões, com um pagamento médio de R$ 678,46 por família. Das 400 mil novas famílias que ingressaram no programa em outubro, 371 mil possuem crianças de até 12 anos, 86 mil têm adolescentes entre 13 e 17 anos e 66 mil são de grupos populacionais, tradicionais e específicos. As regiões com o maior número de famílias incluídas foram o Nordeste, com mais de 163 mil e o Sudeste, com cerca de 130 mil novas famílias. Sanay do Santo Souza é quilombola e vive no município de Oriximiná, no Pará. Desempregada foi contemplada com o Bolsa Família. Ela compartilha a importância desse benefício para sua família. É uma grande ajuda. Nós mães solteiras, nós mães que estamos empregadas, que temos que cuidar dos nossos filhos, faça seu Bolsa Família, que é uma grande ajuda. Eu, na minha parte, está me ajudando bastante e tenho certeza que outras mães também estão ajudando. Enquanto novas famílias são incluídas no programa, outras já estão deixando de receber o benefício porque melhoraram suas condições de vida, conquistando emprego e renda e dando passos mais largos rumo à independência financeira. Somente neste mês, 295 mil famílias estão ali com a renda elevada, ultrapassando de meio salário mínimo per capita. Elas saem do Bolsa Família porque melhoraram de vida. Uma família, por exemplo, de cinco pessoas, estão ali com uma renda acima de R$ 3.530. Esse é o caminho que queremos agora acelerar também com o empreendedorismo. E uma pesquisa do IBGE revela que em 2023 o trabalho infantil voltou a cair e chegou ao menor nível da série histórica. A reportagem é de Pablo Mundin. Longe da escola e das brincadeiras, milhares de crianças e adolescentes no Brasil ainda fazem parte de uma estatística preocupante, a do trabalho infantil. Segundo o IBGE, em 2023 existiam mais de um milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade nessa situação. Em 2016, quando começou o levantamento, eram mais de 2 milhões e 100 mil crianças. Ano passado foi registrado o menor índice da série histórica do IBGE. Os dados da PNAD Contínua Trabalho de Crianças e Adolescentes também revelam que mais de um terço das crianças e adolescentes exercem as piores formas de trabalho infantil. São atividades consideradas perigosas devido ao risco de acidentes ou danos à saúde. Entre elas, atividades na construção civil, matadouros, coleta de lixo e até venda de bebidas alcoólicas. A pesquisa, além de classificá-las em situação de trabalho infantil, identificou-se as ocupações por elas exercidas com os da referida lista de trabalho infantil perigoso. Em 2023, havia 586 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade em ocupações consideradas umas piores formas de trabalho infantil. Em 2022, quando eram 752 mil pessoas, ou seja, em relação a 2022, quando eram 756 mil pessoas nessa situação, das piores formas, observa-se que ocorreu uma queda expressiva de 22,5%. Quase metade dos menores atuam no comércio ou com a reparação de veículos em atividades como agricultura, pesca e pecuária. Outros serviços comuns são relacionados a alojamento e alimentação na indústria e domésticos. O estudo também mostra que quase dois terços da população em situação de trabalho infantil são pretos e pardos. Jovens do sexo masculino são maioria. Correspondem a 64% dos trabalhadores infantis, enquanto representam 51% do total da faixa etária. Também foi constatado que o trabalho infantil afasta as crianças da escola. Enquanto 97,5% da população de 5 a 17 anos de idade eram estudantes, entre os trabalhadores infantis, essa taxa era de 88,4%. O maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil estava no Nordeste, seguido do Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. No ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego afastou mais de 2.500 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. Além das fiscalizações, programas sociais promovidos pelo governo federal também ajudaram a reduzir o índice de trabalho infantil. Em uma avaliação preliminar, nós podemos dizer que a retomada das políticas públicas, a diminuição do desemprego e o aumento da renda das famílias teve impactos nesse cenário. Importante dizer também que no ano de 2023, a inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego teve a sua maior atuação. O governo federal mantém mais de 70 ações e programas voltados à proteção de crianças e adolescentes. Entre eles, o Pé de Meia, que funciona como uma poupança do ensino médio e ajuda a combater a evasão escolar. As escolas em tempo integral, com valorização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além do programa Bolsa Família, que garante benefício, primeira infância com adicional de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos nas famílias contempladas e R$ 50,00 para cada criança e adolescente de 7 a 18 anos. Para receber os benefícios, é preciso estar na escola. Criança é para estar na escola, é para estar ali numa condição de lugar saudável. Assim, nós vamos seguir trabalhando. Aqui a orientação do presidente Lula é dar as mãos e não deixar nenhuma criança em situação de trabalho infantil. Vamos trabalhar para alcançar esse resultado. O programa Mais Médicos, retomado no ano passado, está presente em quase 80% dos municípios com menos de 52 mil habitantes, incluindo, pela primeira vez, a Amazônia Legal. Vamos, então, saber os detalhes com a repórter Márcia Fernandes, ela que está no Palácio do Planalto e conversa com a gente ao vivo para contar como essa iniciativa tem levado atendimento a milhões de brasileiros em áreas de maior vulnerabilidade. Bom dia, Marcinha. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa marca mostra que o programa está inserido naqueles municípios com menos pessoas, que são municípios que geralmente sofrem com poucos médicos para atender toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos profissionais, dos mais médicos, estão atuando nesses municípios que têm menos de 52 mil pessoas, 52 mil habitantes, e que muitas vezes são regiões também que contam com vulnerabilidade social maior. Então, são regiões que precisam desse atendimento mais de perto. Segundo o Ministério da Saúde, hoje o programa está presente em cerca de 3.600 cidades do país. São 25 mil médicos que atendem cerca de 27 milhões de pessoas. E a expectativa é de uma expansão desse programa para que chegue à marca de 28 mil médicos trabalhando em todo o país. E olha, pela primeira vez o programa Mais Médicos abriu vagas para os médicos atuarem em cidades da região chamada Amazônia Legal. Então, depois desse edital, mais médicos passaram a atuar dentro dessa região da Amazônia, inclusive em municípios como, por exemplo, Anori, no Amazonas, e Calcoene, no Amapá. Além disso, o último edital previu 196 novas vagas para médicos atuarem nos distritos sanitários especiais indígenas, os de SEI, para o atendimento à população indígena de fato. Desde 2023, o número de médicos atuando no atendimento dessa população indígena mais do que dobrou. E olha, para garantir que esses médicos continuem estudando, se especializando, atendendo melhor, se atualizando ali no exercício da medicina, o governo federal oferece a possibilidade deles fazerem especialização e mestrado por meio da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde. Então, são esses os números dos mais médicos que estão aí atendendo nos municípios de todo o país. Voltamos com você. Ok, Marcinha, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Veja, a seguir, reconstrução do Rio Grande do Sul, aeroporto Salgado Filho, volta a receber voos comerciais a partir de hoje. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, vai até 31 de outubro o prazo para as escolas das redes municipais e estaduais aderirem ao programa Escola em Tempo Integral em todas as etapas da educação básica. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga, que tem as informações. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Até o momento, mais de 4.400 municípios e 24 estados da federação já aderiram ao programa Escola em Tempo Integral, o que corresponde a quase 80% da rede pública de ensino do país. O programa destina recursos do governo federal para fomentar a criação de matrículas nessa modalidade de ensino integral em que o estudante fica sete horas por dia na escola, da creche até o ensino médio. O Ministério da Educação iniciou o período para as escolas aderirem ao programa no dia 12 de agosto e esse prazo vai até o fim deste mês, no dia 31 de outubro, como você falou, Vanessa. A adesão dos municípios é voluntária. A previsão do governo federal é de um investimento de 4 bilhões de reais. A meta é que até o ano de 2026 a gente tenha aí 3 milhões de estudantes matriculados em escolas com ensino integral. Volto com você, Vanessa. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E as obras do Porto Meridional de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, devem começar no ano que vem. O investimento previsto pela concessionária é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A assinatura do contrato de adesão do empreendimento com o governo federal foi feita em uma cerimônia em Porto Alegre. Os ministros de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho e também Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação e da Presidência, falaram sobre a importância do porto para o estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvida que esse porto meridional é um tup de uso privado que vai dialogar com a região do litoral norte do estado, fundamental para o desenvolvimento daquela região, uma região que representa mais de 350 mil habitantes, que por mais de 15 anos sonhou com a possibilidade desse porto. Eu não tenho dúvida que depois de pronto a gente vai ampliar muito a produção logística aqui do estado, que isso vai fazer com que o Rio Grande do Sul possa cada vez mais se colocar no desenvolvimento do setor portuário brasileiro. O porto meridional é parte integrante, porque ele é fundamental, não só para o principal PIB do estado do Rio Grande do Sul, localizado na região da Sé, muitas empresas que exportam e que hoje tem alto custo de logística e que vão ganhar competitividade, isso significa gerar empregos e sugerir que ele fica atrair mais investimentos. E esses empresários sabem que vale a pena apostar no Brasil. E ainda sobre o Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a operar voos comerciais a partir de hoje. O governo federal participou da solenidade de reabertura do local, que representa mais um marco na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. Pouco antes das 10 horas da manhã, o avião da Força Aérea Brasileira pousou, trazendo a bordo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e a ministra substituta do turismo, Ana Carla Lopes. Na pista, foram recebidos pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza. No terminal, para marcar a reabertura, um evento reuniu as autoridades e a administradora do aeroporto. Fechado em 3 de maio, por causa dos danos da inundação, o Salgado Filho está sem receber voos há mais de cinco meses. Para que a Frapor fizesse os investimentos necessários, o governo federal disponibilizou 426 milhões de reais. A gente sabe o que representa o aeroporto para o PIB do estado, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer, para o escoamento do transporte de cargas e com a retomada do aeroporto Nesses próximos três meses, a gente vai ativar ainda mais a retomada da economia do Rio Grande do Sul. É uma entrega histórica e fundamental para a nossa reconstrução. Porque ela abrange não só a capital, Porto Alegre, que naturalmente tem uma economia aeroportuária em torno desse aeroporto, uma economia que gera muito emprego e renda para os trabalhadores, para os empresários, que aqui têm as suas atividades profissionais, mas também para todos os gaúchos e gaúchas que, de uma certa forma, mesmo muitas vezes não estando aqui presencialmente em algum dia do ano, podem se beneficiar e devem se beneficiar das operações aeroportuárias que acontecem aqui no Salgado Filho. Em julho, o aeroporto reabriu serviços de embarque e desembarque de passageiros para os voos realizados na Base Aérea de Canoas, que fica a 8,5 km do Salgado Filho, e tem realizado diariamente 26 voos, entre partidas e chegadas, atendendo cerca de 4.500 passageiros. O terminal de Porto Alegre volta a operar, com capacidade de 12 voos por hora. A estimativa é dobrar o número de passageiros ainda neste mês. A operação parcial, apenas para voos domésticos, será em pista reduzida, de 1.730 metros. De acordo com a Frapor, a retomada integral deve ocorrer dentro de dois meses. A reabertura deste aeroporto marca o reconheço. O Estado, que enfrentou a sua maior tragédia, vai sair desta tragédia mais forte e melhor do que ele. Nós vamos ver este aeroporto voltando com força total e até dezembro, antes do Natal, retomando os voos internacionais, retomando a total normalidade do Natal Prêmio. E esse é o grande objetivo, esse é o grande compromisso do trabalho da reconstrução. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.